É, essa é ruim. Ah, essa é ruim, né? Porque fica aqui com o braço, só cabe nada. Sim. Cabe nada, né? A sua outra era aquela que tinha as coisas pra pôr embaixo da mesa? É, aquela lá de dois. Aquela é boa, irmão. Eu não tinha aqui. Trânsito maluco, hein, galera. Vamos que vamos. Ah, eu não tive que ir no Instagram falando da mesa. E aí eu falei pra você, se eu tirar a nota 1, eu dedico pra dar mesmo. Hum, sei. Olha o Caziz que comete na frente, eu. Ah, tá aí. Tá estragada mesmo, então. Soltou o parafuso. É, galera, tá um trânsito frenético, hein. Ou você coloca o caderno, ou você coloca o livro. Eu colocava o caderno em cima do livro. Não cabia. Ah, lá. Então, você tem que colocar o caderno em cima do livro. Não tem espaço, não. Era dessa, né? Eu nunca tinha que colocar o caderno, porque o caderno pode fechar para o meu pão. Aí, agora, o meu dedo é pra fazer conversar. Porque eu tô ficando no centro, no centro da porta, tipo, tem espaço aqui. E aí é só virar. E aí tem espaço pra ficar foco falando da vida dos outros. E o povo que senta lá do outro lado, na janela, fica preso. É que a cadeira fica assim na carteira, não? É, tá preso. E aí é só virar. Como que vem, galera? Ativei o modo ProTune aqui da GoPro. É, não pode jogar garrafa, não. Aí estraga, depois ele não ganha mais. Então, a gente tá me jogando a garrafa. Tá acabando aquele desafio da garrafa de 2017. Hum. Falta? Aí se cair de perto daqui, não cair de aqui. É, se montar aqui, né? Depois tava aqui. Tá aqui motorizada, galera. Olha se ele passa, eu. Tô devagar pra ele passar, eu. Tá vendo, não. Aí, ó. Aí, ó. Agora que eu não vejo o negócio, tá ficando ruim na minha cara. Hum. E o povo da minha cara não conhece o poeta japonês. Tipo, é fofo. E uma menina fofo. Ninguém sabe? Hã? Ninguém sabe? É. Eu sou isso. Menina, só eu. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tomar parte de outra, pelo amor, o Pokémon, por exemplo. A única coisa que o povo lá da sala sabe é do Pokémon inicial. Se eu exploro, eu vou passar o Charmant ou o Pikachu, só isso. Eu vou passar no meio. Aqui tem escola, né? Aí os caras param pro estudante passar. Na faixa. Aí já é lombada alta e faixa. A gente não joga, não conhece a gente tenta, a gente bagulha. Ô, louco. Sabe o que é Roblox, né? Então. Você vai perguntar lá. Vocês conhecem o Tente Piquenis? Você vai falar que o Tente Piquenis. Hum. E aí, ó. Quando os meus filhos vêm lá no Tente Poc, eu vou falar lá na sala, ele não conhece. Ele só vai conhecer depois de turma, depois de duas semanas. Nossa. É isso aí, galera. Gravei esse vídeo aqui. Esse transo doido aí. E é isso aí. Até o próximo videozão, hein? Valeu. O que é isso aí? Tchau, tchau.